Na sexta-feira, o senhor Vanderlei, a vítima, não apareceu em casa após o trabalho. No sábado, a família desconfiou, os amigos desconfiaram. Ele era uma pessoa muito querida no bairro em que morava e que trabalhava. Avisou a polícia civil, a polícia militar. Nós estivemos na obra naquele dia, no sábado. E analisando imagens de segurança, filmagens de câmeras de segurança da rua, pudemos perceber que ele não saiu da obra na sexta-feira. Com a ajuda dos bombeiros, o corpo dele foi encontrado e retirado de uma fossa dentro dessa obra. A partir daí, o principal suspeito era um servente que trabalhava com ele, inclusive era inquilino do senhor Vanderlei. E já há cerca de um mês, aproveitando-se dessa confiança que a vítima lhe concedeu, ele, com a ajuda de um comparsa, foi na sexta-feira na obra em que o Vanderlei estava e, com um golpe de barra de ferro, infelizmente, assassinou a vítima e jogou o corpo nessa fossa. Como você disse, o Graer e o G.I.H. conseguiram prender esses dois homens ontem à noite e foi lavrado flagrante pelo crime de latrocínio e ocultação de cadáver. Eles contaram alguma coisa para a polícia? Quais são os detalhes desse depoimento? Bom, eles declararam que a intenção era roubar mesmo, alegaram os motivos lá que tinham dívidas, que estavam devendo e, enfim, essa foi a alegação deles. Um valor de 700 reais, a aliança de ouro que pertence à vítima e foi vendida na Avenida Goiás, por receptadores, foi comprada por receptadores e o celular da vítima também, que infelizmente não foi encontrado.